Então, tem um monte de capeta contra eu. Um monte de capeta contra um capeta. Cara, demônio, você é um capeta, cara, em forma de gente, capeloso. Você se tira aqui me tentando e vê como agracia pra você, acha que acha ruim comigo? Ah, vai, não vejo o cu da sua mãe. Vai fora o demônio dele, capeloso. Você se tira com o cu da sua mãe, se tira com a buceta dela. E vê como agracia pra ir comigo. Sou capeta, vai para, 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 para. Você está louca, porra. Não deão o cu da sua mãe, não deão o cu da sua mãe. Eu sou uma mulher que ela dá, é da sua e é da sua e é da sua. Sem nada na vida, tem porta, é! E como não é, esse é o meu olhar. Eu já me vi, uma pessoa que eu fiz uma porra, eu morre! Não levando quem me tira. Muita gente dizia uma mensagem, eu tô tentando me perder todos. Eu não sei, eu tô vendo como é que é agora pra falar com o nosso disco. E é morrer de óculos Então não é lá e tá Não é a voz do Deus Não é você lê de cafeça na frente Não lê de cafeça na mansalha Você que veio aqui me tentando Invita uma marminha pra você Aí você já achava meu comigo? Você que te pegou com tudo essa mãe Que te pegou na poteca dela E vai falar comigo cara Olha! Os cafeiros que estão deixando comigo Até fizeram vontade minha Capetada que não me dê Capetada que não me dê Capetada que não me dê Se eu pensar que essa mulher é só ela Você tem uma vontade do caralho Tô capeta, só uma raiva do lado Certo, para 3, capeta Demônio, viado 3 Para Demônio, você é o capeta Em torno de gente Demônio Demônio Demônio